Olá, está no ar Direito Meu, Direito Seu, programa que lê pra você orientação e informações educativas, mostrando que o acesso à justiça é um direito de todos. Estatuto do torcedor, uma forma de diminuir a violência nos estádios e ginásios. Evitar desperdícios e pagar pelo que realmente consome. Esse é o principal objetivo da individualização dos hidrômetros, que agora é lei. Quais os critérios para determinar a idade ideal para cada programação quando se trata de entretenimento? Você pode assistir a todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo que já está disponível. Eu sou Rafael Porfirio e está no ar a revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça. Então, é hora de saber o que é Direito Meu, Direito Seu. Quando você paga uma conta, normalmente é pelo que você usa ou consome, certo? Nem sempre. O uso da água em um condomínio, por exemplo, pode ser coletivo. E aí você pode pagar não só pelo que consome, mas pelo que o vizinho usa. A individualização dos hidrômetros é uma forma de evitar injustiça e até mesmo o desperdício. A água em qualquer condomínio é o foco das atenções. O alto consumo a coloca como um dos vilões das taxas condominiais. Como o valor é fixo e o uso à vontade, muita gente não se preocupa com a quantidade de água que sai das torneiras. Por isso, individualizar o hidrômetro aparece como uma boa opção para evitar desperdícios. Fernanda mora em um apartamento onde cada morador paga a própria conta. Para ela, essa é a melhor forma de economia. Porque aí vai pesar no bolso, né? Então você tem que economizar para não pagar além do que você consome, né? Do necessário. Com a individualização do hidrômetro, o morador consegue saber exatamente quanto está gastando. E como consequência, faz com que economize água e pague de forma justa o que consumiu. O método reduz o consumo em cerca de 20 a 25% em relação à medição coletiva. Valoriza o imóvel, reduz a taxa de condomínio, a inadimplência e o desperdício de água. Sem esse sistema, a conta de água de todo o condomínio é dividida entre os moradores. A cobrança não considera, por exemplo, que alguns apartamentos gastam mais ou menos água. Além disso, o condomínio muitas vezes acaba arcando com a conta dos inadimplentes. Para evitar esse tipo de problema, o condomínio onde o Marco Aurélio é síndico decidiu individualizar o hidrômetro. O prédio tem 132 apartamentos de 2 e 3 quartos. Ele explica que a mudança só trouxe benefícios. Melhorou bastante, principalmente na parte da conta, né? Nós tivemos uma redução grande de consumo de água e os moradores começaram a se conscientizar de gastar água com mais parcimônio. Então, o nosso consumo abaixou bastante. Para fazer a individualização, foi preciso uma mudança no encanamento do prédio. A ligação antiga, onde estão esses canos tampados ali, essa era a ligação antiga, que descia um cano para cada coluna. Então, a coluna do banheiro, a coluna da cozinha, a coluna da área. Agora não, agora desce uma coluna só de água que vai alimentar os hidrômetros de cada apartamento. O vice-presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal defende que todos os prédios tenham a separação do hidrômetro. Ele explica que, muitas vezes, existe uma grande diferença de consumo entre os moradores. Pessoas que, por exemplo, às vezes têm apartamentos iguais, onde mora uma pessoa sozinha, o outro que mora com três, quatro pessoas, onde tem empregada, lava roupa, o menino vai para o colégio, acaba sujando mais roupa e faz comida em casa, e o outro, às vezes, mora sozinho, vai embora cedo para o trabalho e só volta à noite. E hoje, via de regra, eles pagam a mesma taxa de consumo de água, porque está embutido na taxa de condomínio, quando não tem individualização. Tendo essa individualização, com certeza, essa pessoa que tem um exemplo com mais pessoas em casa, com a vida, uma rotina mais intensa, ele vai acabar se educando a consumir menos para pagar menos. Além de cada morador pagar exatamente o que consumiu, outros problemas também são resolvidos com a individualização. Efetiva a redução de consumo quando tem o pagamento individualizado. É natural que a pessoa acabe gastando mais, porque ela está diluindo esse gasto por 48, por 50, por 100 unidades. Então, não tem muito isso. Inclusive, em caso de vazamentos, por exemplo, que é uma água totalmente desperdiçada, a pessoa, quando está no próprio bolso, ela vai ver no mês seguinte que tem um vazamento em casa. Se fosse num prédio, onde tem o sistema não individualizado, talvez o condomínio percebesse alguma mudança, mas às vezes vai demorar muito e esse consumo já foi 2, 3, 5, 10 mil litros de água até se perceber. O serviço de individualização do hidrômetro demanda planejamento e paciência, pois é necessário envolver todo o condomínio. Mas isso é superado pelos benefícios que já aparecem imediatamente. Os condomínios interessados em implantar este sistema devem seguir algumas recomendações. Primeiro, enviar a carta de solicitação para individualização para a companhia de saneamento da cidade, junto com a ata de assembleia do condomínio aprovada por todos os moradores. Contratar empresa para fazer o projeto das modificações hidráulicas. Após a escolha da empresa e antes do início da obra, registrar o projeto no CREA e submetê-lo à análise e aprovação da companhia de saneamento. E solicitar vistoria final por parte da companhia de saneamento, onde será avaliado se o condomínio cumpriu as exigências estabelecidas. Em julho deste ano, foi sancionada uma lei que obriga todos os novos edifícios do país a adotar hidrômetros individuais. Isso quer dizer que futuros condomínios já precisam oferecer aos moradores a conta de água separada. A lei surge para regulamentar essa situação, ela não serviu para punir. Então ela pode servir de embasamento para o consumidor se embasar pedindo cancelamento da cobrança e pedindo a obrigação da empresa de instalar o hidrômetro nos seus condomínios. Antes mesmo dessa lei, muitos estados já tinham leis próprias que exigiam hidrômetros individuais em projetos de novos condomínios. No Distrito Federal, os imóveis antigos também precisam se adaptar. A exceção é somente para prédios que não têm estrutura para mudança. Mas isso precisa ser comprovado. Eles deveriam deliberar sim a assembleia de condôminos pela não individualização, em razão disso, de uma inviabilidade econômica e financeira, e enviar essa justificativa à DASA até 19 de janeiro de 2015. Essas unidades que não fizessem isso, elas iriam sofrer penalidades, que seriam impostas por uma lei. Essa lei ainda não adveu ao mundo jurídico. Mesmo morando em um apartamento onde compartilha a conta de água com outros moradores, Dona Nilzetti garante que faz a parte dela e não desperdiça a água. A gente tem que ter cuidado, tem que ter, vai lavar a louça, abre a torneira, molha, põe sabão, fecha a torneira e lava tudo, depois enche a água. Você tem que ter essa consciência da economia. Agora você pode assistir a todas as matérias e programas produzidos pela TV STJ por meio do nosso aplicativo. É muito simples. Para instalar o aplicativo, digite no seu navegador app.vc.stj.adl e siga as instruções. Ou ainda baixe um leitor QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas, Windows, Android e Apple. Direito meu, direito seu, antes e depois da lei, STJ Notícias e Jornal da Justiça. Todos no seu bolso a um toque de distância. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por Pesquisa Livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Assistir filmes, novelas, jogar no computador e até no celular. Tudo isso está ao alcance de qualquer pessoa. Mas será que qualquer um pode ver e usar tudo isso? A resposta certa seria poder pode, mas não deve. E aí que entra a classificação indicativa, sugerindo quem pode e quem não pode assistir uma determinada programação. Na casa da família Fiuza, cada um sabe o que deve ou não assistir na televisão e quais jogos podem ter no computador ou no celular. Principalmente por causa do caçula da família, o pequeno Luca. Eu gosto de jogo de estratégia. Eu preciso montar minha vila com os recursos que eu tenho e com essa vila atacar outras e ganhar pontos. Cada um gosta mais de um, por exemplo. Eu gosto de jogo de luta, mas por exemplo tem outros jogos de RPG ou de história que ambos curtimos. O jogo é exatamente isso, é o que eu falo com os meninos. Porque os meninos já são maiores, então eles compram jogos e são às vezes mais violentos. Ou a questão de falar muito palavrão, matar muito e esse negócio também de zumbis. Então eles têm muito cuidado com o irmão. Então eles mesmos já selecionam o que pode e o que não pode jogar com ele. Mãe, esse dá, não tem problema, então joga. Eu confio muito neles, porque eles também foram criados dessa forma. Quanto ao conteúdo da televisão, a mãe acompanha de perto o que o Luca assiste quando está em casa. Longe dela, o garoto vê desenhos e documentários sobre animais. Às vezes eu posso estar vendo um filme que é para a minha idade, né? E aí quando acontece alguma coisa que eu percebo que vai acontecer alguma cena, muitas vezes eu falo Luca, não é para a sua idade. E ele vai embora, não tem problema, me levanta a mãe, tá bom. Porque foi criado dessa forma. Ele não fica questionando. Para auxiliar os pais nessa tarefa, a Constituição Federal estabeleceu a obrigatoriedade da classificação indicativa. Ela é feita por analistas do Ministério da Justiça, que avaliam os temas e os conteúdos da programação para saber se há cenas de sexo, drogas e violência e indicar a idade e o horário de exibição na televisão. No Brasil, as emissoras de TV adotaram a classificação indicativa instituída pelo Ministério da Justiça em 2006. Após a estreia do programa, o departamento faz o monitoramento e tem um prazo para confirmar ou não a classificação pretendida pela emissora. Todas as cenas são decupadas, são anotadas e no final chega-se a gradação etária partindo-se dessas cenas, da relevância para a obra, da frequência que as cenas apareceram, da motivação daquelas cenas, tudo isso agravantes e atenuantes para no final se decidir qual é a classificação indicativa. O quadradinho verde com a letra L significa que o conteúdo pode ser veiculado a qualquer horário e pessoas de qualquer idade podem assistir. O azul com o número 10 indica que o conteúdo não é recomendado para menores de 10 anos. O amarelo, além de informar a classificação 12 anos, revela que as cenas podem conter agressão física e permite a exibição apenas das 8 horas da noite às 6 da manhã. O laranja indica a exibição a partir das 9 da noite e para maiores de 14 anos. E o vermelho a exibição das 10 da noite e para maiores de 16 anos. Já o preto permite a exibição apenas entre 11 horas da noite e 6 da manhã. Os programas esportivos, eleitorais e jornalísticos são livres de classificação. Por isso, alguns com imagens fortes e a abordagem discutível podem ser exibidos no horário do almoço. Com relação à TV por assinatura, é diferente. Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura, não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora. Programas ao vivo, trailers, filmes no cinema e jogos eletrônicos também recebem classificação indicativa e passam por análise prévia e monitoramento do Ministério da Justiça. Os critérios são absolutamente os mesmos. O guia prático de classificação indicativa serve como guia para todos os analistas. A única coisa que tem uma diferença nos jogos é que o jogo pode ser jogado em primeira pessoa. Então existe a interação entre o jogador e o jogo. Só esse critério a mais. A regra atual determina multa e suspensão da emissora em até dois dias caso ela transmita programa diferente do autorizado ou sem aviso de classificação. A primeira coisa que a gente faz é se certificar que realmente isso aconteceu. E aí a gente ouve a emissora e aí se é um fato que pode se repetir ou se é um fato que causou algum dano, necessariamente a gente encaminha a denúncia para o Ministério Público. A classificação indicativa ainda é assunto de debate na justiça sob o argumento de que ela é uma espécie de censura. O caso ainda vai ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Segundo uma recente pesquisa de opinião realizada pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, 94% dos entrevistados consideram a política de classificação indicativa importante ou muito importante. E 71% acham muito importante que as emissoras de TV aberta respeitem a vinculação horária. A ideia é que esse adulto possa, diante de uma indicação não favorável para aquela faixa etária, que ele se pergunte, opa, aí tem alguma coisa com a qual eu devo me preocupar. E sabendo que está indicado, continuar atento para poder conversar com essa criança ou adolescente sobre o conteúdo que está sendo apresentado. Essa indicação é só para te ajudar um pouco, entendeu? Então, se está lá dizendo que não é para menores de 16 anos, não tem porquê eu deixar que ele assista, porque talvez venham questionamentos ou coisas que aparecem lá que não são interessantes para a idade dele. Então, não tem porquê eu deixar. Então, para mim, é interessante que se coloque, sim, a idade. Agora, você pode assistir a todas as matérias e programas produzidos pela TV STJ por meio do nosso aplicativo. É muito simples. Para instalar o aplicativo, digite no seu navegador app.vc.stjadl e siga as instruções. Ou ainda, baixe um leitor QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas, Windows, Android e Apple. Direito meu, direito seu, antes e depois da lei, STJ Notícias e Jornal da Justiça. Todos no seu bolso a um toque de distância. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal. O Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses. Um caderno temático, elaborado a partir da análise de toda a base de acórdons e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Criado em 2003, o Estatuto do Torcedor veio para dar tranquilidade a quem gosta de frequentar estádios e ginásios e torcer para o time preferido. Uma das exigências é proibir a entrada de pessoas com objetos que ameacem a segurança. Olhares atentos e muita emoção a cada lance. Alívio, alegria ou tristeza. Sentimentos comuns para os torcedores. E no Brasil, torcer com futebol é uma tradição. O esporte leva multidões aos estádios e os times ganham verdadeiros apaixonados. Seu Torres é um desses fãs incondicionais. Torcedor do Goiás, ele acompanha o time há 50 anos. Uma doença degenerativa fez com que ele perdesse a visão há algum tempo. Mas nem isso o impede de acompanhar a sua paixão de perto. Eu chego no estádio com o meu radinho. Aí eu peço, o Goiás vai atacar para lá ou para cá? Aí falam. E como eu sei a posição dos jogadores, eu como se eu tivesse uma televisão dentro de mim. Eu me concentro e vejo o... Por incrível que pareça, eu vejo o gramado. E quem torce quer estar sempre acompanhando o time do coração. Mas nos últimos anos, ir a um estádio tem sido perigoso. Muitas vezes, a alegria da partida termina em confusão e violência. Nos últimos 25 anos, 253 pessoas morreram vítimas de violência no futebol. As brigas de torcidas começaram na década de 90 e se espalharam pelo país. Foi preciso, então, uma reação das autoridades para inibir esse tipo de prática. Em 2003, o Congresso Nacional aprovou o Estatuto do Torcedor. Uma legislação que, além de diminuir a insegurança nos estádios, passou a proteger também quem assiste os jogos em casa. Além de estabelecer deveres para os torcedores. Torcedor não é só aquele que compra o seu ingresso e vai no estádio. Mas todo aquele que está envolvido com o próprio jogo, com a própria partida em si. Então, você, consumidor, que está na sua casa assistindo uma partida de futebol, você também está amparado pelo Estatuto do Torcedor. Então, ele é muito mais abrangente. O Estatuto do Torcedor, quando assegura direitos, mas ao mesmo tempo estabelece deveres para esse torcedor, ele é fundamental nesse sentido. Torcedor também tem deveres. O Estatuto do Torcedor é válido para todos os esportes. Mas, como o futebol é um dos mais populares, é nele que se vê a maior aplicação dessa lei. Além de diminuir a violência nos estádios e ginásios, o Estatuto dá para o torcedor mais transparência quanto ao sistema de cada campeonato. O objetivo é proteger as pessoas, fisicamente, enquanto cidadãos e consumidores. A legislação prevê divulgação da tabela de jogos e o regulamento dos campeonatos com dois meses de antecedência pelas federações e confederações esportivas, mais rigor no combate aos preços abusivos de alimentos e bebidas dentro dos estádios, garantindo a possibilidade de denúncia aos órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON, assentos obrigatoriamente numerados para evitar a superlotação nos estádios e proibição de torcedores assistirem a partida com objetos que ameacem a segurança dos demais. E quem desrespeita o Estatuto pode sofrer punições. Fraudar resultado de competição é crime, com previsão de pena de dois a seis anos de prisão. Qualquer pessoa que vender ingressos com preço acima do que estiver impresso no bilhete também pode ser preso. E quem provocar tumulto, praticar ou incitar a violência em um raio de cinco quilômetros de eventos esportivos pode ser condenado a pena de prisão por até dois anos, além de pagamento de multa e proibição de frequentar o estádio. O Estatuto do Estaduto teve um papel importantíssimo, ele criou procedimentos, ele criou regras, ele criou parâmetros justamente para que o poder público pudesse atuar de forma mais efetiva nas questões da prevenção da violência e os efeitos eles são perceptíveis. De acordo com o ranking da FIFA, o Flamengo tem uma das maiores torcidas do mundo, com 33 milhões de pessoas. Leonardo é embaixador do time e acompanhando o futebol de perto, ele acredita que o Estatuto tem diminuído o medo da violência que impedia famílias de irem aos estádios. Nós temos hoje a grande presença das famílias nos estádios, nós temos também famílias nas torcidas organizadas. O Estatuto ele traz hoje credibilidade para o esporte, não só para o futebol, mas para o esporte em geral. Todas as modalidades que tem uma reunião de pessoas, toda modalidade esportiva que tem uma reunião de pessoas de plateia, de torcida, o Estatuto do Torcedor hoje é o livro de regra para esse evento. Seu Sebastião vai com o neto nos treinos em uma escolinha de futebol em Brasília. Ele acredita que o primeiro passo para uma boa convivência com o futebol é a conscientização. Ainda existem pessoas agressivas no esporte, mas a tendência é de evoluir e de melhorar, porque a conscientização hoje dos pais, das crianças, tem melhorado bastante. Essas pessoas que vão para o estádio para discutir, para brigar, para arrumar confusão, para atrapalhar aquele que vai para assistir o espetáculo, para curtir o seu time, para levar a família, para realmente se entreter, essas pessoas estão cada vez mais excluídas desse meio. Agora você pode assistir a todas as matérias e programas produzidos pela TV STJ por meio do nosso aplicativo. É muito simples. Para instalar o aplicativo, digite no seu navegador app.vc.stjadl e siga as instruções. Ou ainda, baixe um leitor QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas. Windows, Android e Apple. Direito meu, direito seu, antes e depois da lei, STJ Notícias e Jornal da Justiça. Todos, no seu bolso, a um toque de distância. Direito meu, direito seu. Você precisa conhecer para fazer valer. A sua revista eletrônica, produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça, termina aqui. Entre contato, mande sugestões. Obrigado pela companhia e até semana que vem. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto